Fala galera do Cloth Me From, é o Luchão, aqui quem fala é o Bruno Nogue e estamos em mais um vídeo E o vídeo de hoje eu vou falar da Tamashii World 2, Osaka, que saiu muitas informações Algo misterioso aí, que está por vir no dia 10 e 11 de junho na Tamashii World 2, México México, vamos lá, roda aí No evento da Tamashii World 2 em Osaka, foi uma confusão do caramba Porque começaram a falar que é a Tamashii do México, outros começaram a falar que é a Tamashii de Osaka Eu já não sabia qual que é qual Aí eu fui ver, não, não é a México não, é a Osaka, que está rolando e tal Então, lembra aquela votação que eu sempre falei nos vídeos anteriores Não Que acho que até no ano passado eu falei que na Comic Con Experience rolou essa votação Que os colecionadores iam lá, qual personagem você gostaria de ver na linha 1.0, na linha X e tal Pois bem, no vídeo da semana passada, na verdade hoje deveria estar ainda ao ar o vídeo do filme live in action dos cabelos hoje Mas devido a essas informações, eu resolvi jogar esse vídeo primeiro O filme, deixa pra depois, vai ser uma merda mesmo, deixa pra depois Então, essa votação teve resultado Eu peguei a listinha lá, o pessoal traduziu, fui, peguei, joguei e tal, com fonte e tal E uns falaram que não estava na ordem de tradução, outros falavam que estava e tudo, beleza E no vídeo da semana passada eu falei sobre o futuro da linha 1.0 que poderia estar por vir aí, né Eu lembro que eu citei o Abel, eu citei o Cavaleiros de Prata E se me engano alguns espectros, não me lembro quais espectros que eu citei Esse foi o Queen de Madrágara, eu lembro que o Silph de Basilisco, o Queen de Madrágara Eu citei no meu top 5 que eu fiz Tô acertando a maioria aí Então, vamos lá, vamos conversar mais pertinho, eu gosto de conversar perto com os telespectadores Na linha 1.0, as votações, os itens mais votados foram Abel, do filme do... não sei se é lendo dos Defensores de Atena, acho que é isso Eu esqueci, é porque é tanto filme É o Abel do filme, irmão de Atena Queen de Madrágara, Especto de Hades, essa linha 1.0 Dante de Cerbero, Cavaleiros de Prata Silph de Basilisco Moses de Baleia, outro Cavaleiros de Prata E Giganto de Ciclope, essa é da linha 1.0 Ó, eu acertei até bastante aí dos que eu falei no top 5 Cê é o bichão mesmo, hein doido E da minha época, acho que surpreendeu muito Vou falar na ordem, porque acho que tá na ordem de votação Hades, Atena, Isaac de Kraken, Sigrid de Dube e Se... Pera aí, eu tô contando errado Esquece minha mão, minha mão não fala nada Ceia com armadura divina Esses são as figuras da linha X e da linha 1.0 Que a votação que a Bandai fez durante a Comic Con Experience Entre outras votações que ela fez durante o turno dela no ano passado Foram as figuras mais votadas Que a galera quer que tenha action figures desses personagens Elas tão dizendo que vão mostrar Elas não, a Bandai tá dizendo que vai... Para de balançar a câmera aí, ô Vou deixar eu gravar ou não vai? Porra, vai ficar balançando a câmera? Sim, parece que tá dançando De onde será que esse idiota saiu? A Bandai vai mostrar no dia 10 e 11 de junho Tamash World México Tamash World 2 México Os protótipos, as novas figuras de 1.0 e linha X Aí tá aquela conversa, aquela conversa Eu deixei o Shaka aqui porque eu gravei o vídeo do review do Shaka O review não, do edição revival O que eu acho que tem que ser melhorado Eu já deixei ele aqui porque eu não vou nem botar a mão nele Pra ele não cair, entendeu? Bonito o figo, né? Então, aí o que é que acontece? É... Ai, meu Deus do céu Aí eu sou... Não há dúvida É um idiota Aí tá dando aquela conversa Que é o seguinte Anos falam Ah, duvido que vai mostrar o Abel Porque vai lançar uma figure Sendo que só tá tendo lançamentos de prata E dos espectros Na linha 1.0 Aí outros falam Ah, eu acho mais provável Mostrarem a... A Alice do Santi Acho e tal Cara, eu acredito que possa mostrar alguma coisa De o Santi Acho, sim Porque um anime que tá vindo aí Pra vender Pra atrair mais Pra dar aquela divulgada melhor no anime Eles podem lançar uma figure do Santi Acho A personagem principal A Alice, às vezes, não sei Pode sim que seja Ou não Não sei Mas esses protótipos aí Podem mostrar de novo O Abel já foi mostrado O Abel e a Aero já foram mostrados aí Na Tamashia aí Se não me engano, em 2012 Já foram mostrados Então pode vir aí Os Cavaleiros de Prata Eu acredito mais Os Cavaleiros de Prata E nesses espectros Do que até mesmo no Abel Mas o Abel já tem um protótipo Às vezes eles podem ter melhorado Durante esse tempo E vão jogar eles aí Pois bem Então A Tamashia World Tour Do dia 10 A 11 de junho Já tem algumas semaninhas Vão ser mostrados esses protótipos Então Da linha 1.0 Eu acredito mais Os Cavaleiros de Prata E os espectros O Abel Eu tenho um pouco De dúvida Se vão realmente lançar Lembrando Nem todo protótipo Que aparece Realmente lança Pode lançar Às vezes daqui 2, 3 anos É A gente viu O Lune Mostrou A Na Tamashia de 2014 Se não me engano E pode estar sendo lançada agora Em 2017 Junho Então demora Tem o Afrodite também Para mostrar 2014 E tem agora nada Então tá E da linha X Cara Eu mais acredito Mais nos Marinas E nos Guerreiros deuses E eu também acho Que eles vão lançar Os Guerreiros deuses Do South Gold Que eu acho que Já tem o Loki Então Pô Já tem o Loki lá Bota os Guerreiros deuses dele Lá e tal Já tem o Aor Odin Já tá fechando o grupo Dos 12 South Gold Já temos o Loki Lança a pó Do grupo dos Guerreiros deuses Então o que eles vão fazer Eles vão lançar Os Protas das Figures Vão ver a aceitação do público Acredito que vai ter uma votação Qual figure você mais gostou E os mais votados Ela Lança aí Vão lançar Procure ao Mas os Guerreiros deuses Tem um porém Os Guerreiros deuses Da saga de Asgard Não são tão populares Assim no Japão Eles são mais populares Aqui na América Latina No Brasil No México E tal Mais populares aqui Na nossa região Do que lá no Japão Então Acaba sendo um pouco mais difícil Mas Se vão mostrar Pensa bem Se vão mostrar Os protótipos Na Tamashiu World Tour No México Se tiver um Guerreiro deus Vai ser 90% de aprovação Que é popular Aqui na nossa região Então há uma grande esperança De eles realmente lançarem Então é isso aí galera Eu vou me esperar Dia 10 e dia 11 de junho Na Tamashiu World Tour No México MÉRICO Vamos ver o que a banda está Aprontando aí Para nós Colecionadores Acho que tem que abaixar O preço da Figury Tá Abaixar bem lá embaixo Para a gente poder comprar E arranjar um emprego Também é bom Saber Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Deixe o seu like Deixe o seu comentário Se você não é inscrito No canal Se inscreva Aqui Tem um botãozinho Se inscreva-se Você se inscreva Se você quer receber Notificações Sobre os vídeos Que eu posto Toda segunda-feira Clique no sininho Aqui Toda vez que sair um vídeo Você vai receber notificação Beleza? Espero que tenham gostado E deixe aí Os seus comentários Que você acha Que está por vir Beleza? Falou!